Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, o Programa Rural Sustentável, que visa estimular a produção agrícola de baixo carbono nos estados do Pará e Rondônia, recebeu a contribuição de R$ 9,7 milhões para que produtores rurais de 44 municípios dos estados amazônicos recebam capacitação e assistência técnica para produzir de forma sustentável. Com isso, nesta quinta-feira, a Secretaria de Agricultura de Rolim de Moura convocou todos os representantes e contribuintes das associações e cooperativas de produtores rurais da região para informar como as instituições podem participar do projeto. Chamamentos públicos, a gente vai ter agora 10h30 essa reunião aqui na Câmara Municipal onde vai ser explanado as organizações que vão poder participar são associações, cooperativas e sindicatos. Então, vai ser nas áreas de castanha, nas áreas de cacau, nas áreas do café, na área da piscicultura Então, vai ser bem interessante as organizações participarem, inserirem os seus projetos e os melhores projetos vão ser aprovados e a gente vai estar trabalhando juntamente em parceria com o governo federal. Esse projeto vai ser interessante porque vai fortalecer a agricultura familiar os pequenos produtores principalmente, vai ter acesso e é voltado para esse tema a atender os pequenos produtores rurais e vai fomentar o nosso município de Rolim de Moura mais uma vez nós estamos aí trazendo para dentro de Rolim de Moura para os nossos produtores para melhorar a vida dos nossos produtores rurais e é o desejo do nosso prefeito, Aldo, é um desejo que a gente vem trazendo juntamente em conjunto com as associações e hoje vai participar as associações aqui de Rolim de Moura e do município dos vizinhos também, Novo Horizonte, Santa Luzia, Alto Alegre vai estar presente aqui conosco.